A denúncia aconteceu depois que cerca de 150 rabos de felinos apareceram espalhados em uma rua após o fim da festa que aconteceu no último sábado. Após a denúncia, a Polícia Militar do Meio Ambiente esteve no local e registrou um boletim de ocorrência. A perícia recolheu material para análise e percebeu que a maioria dos rabos apresentava uma raspagem em forma de espiral, feita por algum tipo de máquina. Segundo o delegado que investiga o caso, a polícia também trabalha com a hipótese de que os animais possam ter sido sacrificados em rituais de seitas religiosas.